O Ceará recebeu o Atlético Goianiense com chances de chegar à liderança da Série B. Só que teria que dar alguns passos. Dentre eles, vencer. Na verdade, acabou fazendo uma das piores partidas desde a chegada de Sérgio Soares. Não se impressione com as primeiras grandes chances do jogo. Uma saiu dos pés de Sandro. E a outra veio de Serginho. Porque o primeiro tempo se resumiu a isso. O Ceará tentou chegar de todas as formas, sem muito perigo. Além disso, o Alvinegro teve que assistir ao time de Marcelo Cabo crescer na partida. O Atlético Goianiense exagerou na marcação cerrada. Chegou a fazer muitas faltas. E apostava sempre nos contra-ataques para tentar pegar Everson de surpresa. Sim, porque o estilo de jogo estava bem definido. Mais um adversário para jogar na retranca contra o Alvinegro. Para que mais pressão do que uma bola na trave? Ou aquela que passa raspando no travessão? O problema é que a pressão precisa ser organizada. Na segunda etapa, o Ceará veio disposto a abrir o placar de vez. Só que em compensação, passou a errar muitos passos. O Alvinegro tinha mais volume de jogo, mais oportunidades criadas, como essa de Rafael Costa. E essa outra, de Alex Amado. E ainda contava com o paredão lá atrás, para dar mais confiança. Só que a pressão do Atlético começou a aumentar. Até que... Olha o passe do Willian Schuster. Luiz Fernando só chutou cruzado. 1x0. Ele tirou a camisa na comemoração, tomou o segundo amarelo e foi expulso. O Ceará não desistiu e Sandro chegou a quase botar a bola para dentro. Romário salvou a noite. Em 5 minutos de acréscimo, ainda deu tempo de pressionar um pouquinho. Chegar junto na área do adversário. E ouvir as vaias da torcida. Porque o tempo acabou e o Ceará amargou mais um resultado ruim dentro de casa. Peço calma, porque é um início do trabalho. Mas eu sei que o torcedor está machucado em função do que aconteceu. Mas é um início do trabalho e nós temos que fazer a nossa parte dentro do campo do jogo para assim mostrar o que convenceu o torcedor. O Marco entrou muito bem. Eu acredito que ele tinha sido um dos protagonistas da partida. Tive que fazer uma alteração no intervalo, porque eles estavam flutuando muito nas costas dos volantes. A gente precisava preencher o espaço. Então, graças a Deus, o intervalo funcionou. Fomos bem e conseguimos sair com a vitória e manter no G4.